E essa música é de FJR Ramalho Internacional Para o Mundo Conte a história do seu lugar Do povo, a cultura e tudo de lá Conte a história do seu lugar Do povo, a cultura e tudo de lá Meu Nordeste brasileiro Tem lindas praias pra se banhar Tem um povo hospitaleiro E todo mundo quer ir pra lá Conte a história do seu lugar Do povo, a cultura e tudo de lá Pode contar, pode contar A história da sua terra, do povo, do meu lugar Quando eu era pequenininho Que eu ia pra estação Carregava água no ombro Naquele galão É muito bom saber Você é do Mauritim Região do Cariri Estado do Ceará Pode contar, pode contar A história da minha terra, do povo, do meu lugar Pode contar, pode contar A história da minha terra, do povo, do meu lugar A história da minha terra